E aí, jovens, como é que tá, hein? Aqui é o Ciro do canal CJ Portotec. Jovens, esse videozinho aqui eu queria compartilhar com vocês o seguinte, tá? Lembrando, mais uma vez, tô de férias. Tô de férias, tá? Tô aqui no quarto do hotel, improvisadaço aqui, tá? Mais uma coisa que eu queria falar com vocês é que o Poco X5, meu, atualizou pra HyperOS. Todo mundo sabe que ele veio na HyperOS. Ele veio na MIUI 14. E uma coisa que muita gente tem dúvida, quando vai comprar o Poco X5, tá? É justamente como está a HyperOS pra ele, certo? Então, nós vamos conversar sobre isso aqui. E antes de mais nada, desce aí, inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vamos lá. Jovens, eu tenho que confessar pra vocês que a HyperOS do Poco X6 está completinha. Como assim, Ciro, completinha? Bom, eu atualizei já a Poco Launcher pra Poco Launcher mais recente, mas ele já vem com a Poco Launcher, né, completa. Você tem velocidade de animação na Poco Launcher, tá? Ele vem por padrão embalanceado, mas eu coloquei aqui o relaxado, que é a maior nível de... O maior nível de fluidez, né? Tem o layout 4x7, tá? Ele tem o não mostrar textos, os recentes, status da memória. Então, é um aparelho que vem completinho aí, tá? A Launcher, a Poco Launcher, vem completinha. Inclusive, ele tem o Vault, tá? Ele tem o Vault e o Vault aqui, eu também, acho que eu já atualizei ele, tá? Ó, eu já até consigo colocar vários widgets aqui, né? Adicionar outros, tá? Tudo funcionando, belezinha. E uma coisa que eu fiquei muito surpreso é com a fluidez desse aparelho. Esse aparelho tem uma fluidez muito boa, cara. Tudo bem, o meu é versão de 12 GB de RAM, tá? É, jovens. Olha só. Informações especificadas. Eu tô usando até extensão de memória. Eu não mexi absolutamente nada nesse aparelho, mas foi pra testar mesmo, tá? Então, aqui, ó. 7S Gen 2, tá? É a plataforma. 12 GB de RAM e 4. 4 GB de memória interna, tá? E eu tenho a minha versão de 256 GB, tá? Então, putz, um aparelhozinho sensacional. Como vocês podem ver, né, os ícones que nós temos aqui, ó. Eles têm animação por causa da atualização, tá? Uma coisa que eu não gostei é que o Poco X5, o Poco X6, ele traz muita propaganda, cara. Traz muita propaganda. Principalmente na HyperOS, tá? Então, se você vem aqui, por exemplo, no aplicativo de temas, já corre aqui, ó. Na engrenagemzinha. E já desativa essas duas opções, tá? Pra que você tenha aí um melhor aproveitamento do seu smartphone. Certo? Ó. Nós temos aqui, ó. Aqui eu tava com o dedo aqui embaixo, né? Ó. Um sistema bem fluidinho, bem bacana, bem bonito, tá? Eu acho que eu restaurei um backup de temas meu aqui. Eu vou ver se eu tenho aquele tema do Diego aqui, ó. Cadê? Este tema, o Gold Premium. Esse tema aqui, infelizmente, ele não tá mais na loja. É só através de backup, tá? Então, é chato. É chato, mas, tá. O dia que podia relançar esse tema, né? Na nova loja dele, ficava aí a top. Então, ó. Nós temos aí as animações todas bem bonitas. O celular é bem fluido, tá? Aqui é porque eu abri o aplicativo errado. Aí eu sei que mostra. Então, ó. Ó. Olha isso. Então, a HyperOS nesse aparelho, velho, ela veio completinha. Outra coisa também, aqui nas configurações, ela não veio com interconectividade. Eu tive que instalar, tá? Eu tive que instalar o interconectividade. Aqui eu não atualizei quase que aplicativo algum, tá? Eu atualizei só a Poco Launcher e instalei o interconectividade. Então, com o interconectividade ativado, você pode vir aqui em Barra de Tarefa, Barra de Notificações Status, né? E ativar ele aqui, ó. Mi Smart Hub. Aí ele vai aparecer aqui, tá? Ah, sim. Ele não expande o player de música, não? Não. Porque a Launcher não está... O plugin não está atualizado. Mas eu posso atualizar ele também, que ele vai poder... Ele vai fazer isso aí, normalmente. No caso da câmera, jovens. A câmera dele, eu fiquei um pouco decepcionado, tá? Ela não... Eu não sei se é porque esses dias eu estou usando... Usei muito o 12T Pro, depois eu usei o 14T Pro e eu vou te falar, viu? A câmera do 14T Pro é um negócio... Assim, ó. Vamos filmar aqui pra vocês verem que é a qualidade do vídeo. Vamos ver aqui. Você tá vendo? Eu não dei nem permissões pra ele ainda, cara. Ó, vamos dar as permissões aqui que o aplicativo pediu. É o Mi Video. Vou filmar aqui. Ó. Pra vocês verem que é a qualidade do vídeo. Beleza. E aqui as fotos, né? A foto aqui vai ficar horrorosa. Uma coisa que eu achei interessante, ele tem um zoom de até 4X, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês o zoom do 14T, cara. O 14T eu vou fazer teste de câmera com ele amanhã. E vai ser muito especial o teste de câmera dele. Vocês não acreditam, não. E aqui, em filmagem, ele filma até 4K 30, tá? Na traseira. Não faz mais que isso. É 1080, 720 até 60 FPS. Então, é tranquilo isso aí. Na câmera frontal, opa, ó nós aí, ó. Tô filmando com o 14T. O que vocês estão achando? Na câmera frontal, ele vai até 1080 a 60. Não vai mais que isso. Mas eu acho que já tá muito bom. E a câmera frontal dele é boa, cara. Olha só pra você ver. Aqui tá muito escura. O único ponto de luz que eu tenho é ali da cortina, que eu deixei entrar aqui, o quarto é branco. Então, dá tipo um contraste. Mas mesmo assim, olha a qualidade da câmera frontal. A câmera frontal eu achei interessante, né? Aqui nós temos... Eu vou voltar aqui pra foto. E aqui nós temos o macro, inteligência artificial pra fotos. Na câmera traseira, mesma coisa, tá? Não muda. Aqui, HDR. O menu de câmera já é o novo, obviamente. E uma coisa que eu tenho que falar com vocês. A HyperOS dele veio muito show. Também aqui nas configurações. Nós temos aqui configurações de Wi-Fi. Vamos ver configurações adicionais. Nós temos... Não temos novidades aqui. Não temos nada de mais. Vamos... Mais opções de conectividade. Hotspot. Essas outras coisas tudo aí. Android Auto, Chromebook, Quick Share. Eu vou ver aqui. Eu quero ver um negócio aqui. Wi-Fi. Aceleração de rede. Você só tem a opção de acelerar a rede com os dados móveis, tá? Outra coisa também. Aqui em configurações adicionais, nós temos quase todas as opções, tá? Nós temos aqui o atalho por gestos, acesso rápido. Aqui nós temos as janelas flutuantes, que eu vou até ativar aqui. Tá desativado, eu vou ativar. Eu não atualizei o app, ó. Tá vendo? Então, é... Outra coisa também, nós temos o frequência cardíaca aqui, ó. Nele também. Tá vendo? Nós podemos medir a frequência cardíaca aqui, utilizando o sensor digitais. Então, ele também tem essa função. Bem legal, né? Para o celular intermediário. Eu achei bem show, cara. E esse processador 7S Gen 2, ele é quase o 778G, tá? Ele é basicamente o processador, ó. Ele é basicamente o processador do Poco X5 Pro. Então, você vai ter muita coisa bacana. Aqui temos o visualizar embelezador para chamadas de vídeo, assistente de câmera frontal, muita coisa aqui. Outra coisa também que a galera, com certeza, tá aí louca, né? Que é a questão das opções de personalização, tá? Então, o estilo de plano de fundo, ele tem todos, tá? Ele tem o modo revista, normal, tá? Veio tudo liberado. Efeitos do desbloqueio, porque eu tenho o desbloqueio na tela. A tela sempre ativa também. Nós temos aí as opções bem legais, ó. Funciona tudo belezinha. Tá vendo? Ó. Show. Tá? Bom, e é isso aí. E nós temos todas as funcionalidades aqui. Tudo funcionando conforme tem que ser, tá? Então, a HyperOS no Poco X6 ficou completinha, tá? Se você está se relutando em comprar um Poco X6 por causa da HyperOS, a HyperOS dele vai vir capada. Não vem. Não vem, tá? Vem todas as opções. Tem blur, tudo bonitinho, tá? Tem animações, tem tudo. Tá show de bola, tá? Olha só. Ó. Show de bola. Ó. O sensor digital dele funciona muito bem. Então, jogos, é um aparelhinho bem interessante, tá? Se ele estiver aí na faixa dos R$ 1.500, R$ 1.600, é uma boa escolha, tá? Só que tem esse probleminha da câmera. Eu não sei se sou eu, mas a camerazinha dele deixa a desejar. Deixa a desejar um pouquinho, tá? Bom, é isso aí. Eu queria só estar mostrando pra vocês e tirar a dúvida da galera a respeito da HyperOS do Poco X6. Beleza? Bom, jogos, eu vou ficando por aqui. Quem gostou, dá o like. Inscreve no canal. Grande abraço a todos vocês. Fica com Deus. E tchau. 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 Tchau.